Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Tá legal, eu sei que pode até parecer brincadeira, mas mano, olha ali, eu já tô conseguindo ver o Shanks ali embaixo. Mas não é sobre isso que eu queria falar pra vocês aqui não. Basicamente, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com o amigo. Tem vídeo todos os dias aqui no canal, dois vidiões. Qual é a quantidade? A quantidade? Chega aqui, chega aí pai. Bom, mas hoje meu caro amigo, você tá vendo na minha mão o que aconteceu? Basicamente, eu encontrei a fruta da gravidade, mano. Eu comprei a fruta da gravidade, eu esqueci de gravar, mas mano, comprei a fruta da gravidade. Vocês viram que eu tava upando, eu tava aqui ó, no rádio do rádio do Fly, upando loucamente, insanamente. E velho, eu peguei, né, a fruta da gravidade, porque mano, eu peguei a segunda forma da borracha, mas mano, não tá sendo tão boa não, cara. Eu vou ser bem sincero que a gente tá se lascando bastante, porque ela é uma fruta que precisa de bastante contato, né. E cara, eu tenho agora uma oportunidade de ter e experimentar uma fruta que talvez vá ser melhor ou pior, não sei. Então, eu acabei me decidindo tentar experimentar essa fruta, dar uma chance. Olha mano, meu haki já tá pegando ali longe. Mas eu estou pensando em dar uma chance pra essa fruta e ver, e mano, vou comer, cara. Eu tô sofrendo muito pra poder upar e mano, tô aqui com a Gravy. Cara, ela é trezento de maestria, mano. Tá, é... Nossa, mano, é... Ok. Mas ela é legal. Ela é muito da hora, mano. Caramba, que feitão. Cara, eu vou tentar derrotar o Shanks com ela. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. 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 Aí a gente ataca. O máximo que dá. Beleza. Toma aqui. Não, não. Seu piso elétrico não funcionou. Estompe. Tá, vamos ficar desviante. Ok. Deixa eu ver se agora a gente mata com ataque. Matei, meu parceiro. Ó a maestria subindo. Ó a maestria subindo. Cara, trinta e três de maestria. Mas ó, deixa eu já vir aqui reiniciar. Porque eu vou voltar aonde, né, meu spawn é pra tá, tá ligado? Lá, né, nos Sharkmans. Nos bergutego, mano. Nos bergutego da vida. E cara, eu como eu disse pra vocês. Eu ando sofrendo muito aqui, velho. Tipo assim, tá bizarramente bizarro. Porque tá muito difícil. Será que eu já consigo lutar com o boss? Não, quatrocentos e vinte e cinco. Seria legal. Mano, esse boss aqui tem duas vidas. Seria legal tentar coisar com ele. E velho, eu tô com mais ou menos trezentos e oitenta de fruta. Tô com a defesa um pouco upada. Mas mano, eu tô sentindo falta, como eu disse pra vocês, de ter a defesa upada, mano. Aqui vou falar bem a verdade. Que talvez, cara, a Shope seria, né, uma boa opção. Mas a gente não conseguiu ela. Mas mano, vamos ver de tentar fazer a mágica... Nossa senhora. Tentar fazer a mágica acontecer. Tá, agora vai. Ó, caramba, mano. O efeito dela é destruidor, mano. Parecia que ela não era tão forte assim quando eu tinha usado, mano. É que eu usei ela por bem pouco tempo. E tipo assim... Ah, e eu peguei a missão errada, mano. E daqui a pouco também eu vou poder voar. Que é aquela... Aquela habilidade que eu pego, bato no chão e saio voando. Caramba, mano. Eu não acredito que eu ainda peguei a missão errada. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu peguei maestria. Nice, nice. E agora... Eu tenho que desbloquear os ataques dessa fruta, né, mano. Eu preciso. Eu necessito. E tipo assim... Parece que eu tô até brincando, mano. Mas eu não lembro, tipo... De como que é a Gravity. Deixa eu continuar aqui. E vale lembrar, gente, que ela é uma paramessia, tá? Ela não é Logu. Então, tipo assim... Cês veem, né? Eu tô mudando. Não tem como ser uma... Uma Loguia. Bom, deixa eu dar uma cabeçada. Ah, eu mandei ali embaixo, velho. Nossa, eu não matei. Então eu vou ter que esperar, velho. E o outro ele vai recuperar a vida. Ah, não. Mano, eu odeio... Por que que eles fazem isso daqui se tem como bugar, velho? Qual que é a brisa, mano? O Blocks Fluid. Vamos corrigir aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mas, cara, eu quero pegar logo as habilidades. Tipo, sei lá, pegar um level 100. Um level 200 já é difícil, né, mano? 200 já não tá, assim, no nosso catálogo. Mas, cara, eu acho que vai ajudar muito mais. Eu só preciso liberar, né, as habilidades. Porque, mano, a gente precisa, né, de maestria. Não tem como. Cara, inclusive, meu estilo elétrico tá com 211 de maestria. E mesmo assim é pouco. Se a gente for pegar o Super 1, mano... Cara, vai coisa aí, hein? Eu tô muito vulnerável. Muito vulnerável mesmo. E eu provavelmente vou continuar morrendo, mano. Isso daí é um fato que não tem como eu correr. E eu sempre vou morrer, rapaziada. Eu sempre vou acabar falecendo. Por quê, velho? Porque eu sou muito fraco. Muito fraco. Eu sou muito fraco em questão de vida. Porque como eu tô priorizando as outras coisas, aí complica demais. Mas fazer o quê, ó? Agora eu tô level 50. Agora, pelo menos, eu vou, ó. Abdubida. Abdi. Nossa, eu não matei. 411 de dano. Eu precisava desse gravidade obeisense. Pelo menos pra ter mais um ataque. Aí fica mais fácil. Porque eu ficar esperando pra poder pegar maestria é tenso, mano. Tenso. Eu lembro quando eu tinha logia, cara. Porque a minha vida era mais feia. Ai, eu lembro quando eu tinha logia. Bom, pelo menos eu tenho o hack da observação, mano. Ajuda, velho. Vou te contar. Isso aí é triste, hein? Tá, não matei. Beleza. Agora eu tenho que ficar correndo. Tá, eu preciso matar vocês. Beleza. Aquele ali moreu. E esse aqui? Fala aí, meu parceiro. Não. Tá, achei que eu ia conseguir pegar esse daqui, mano. Mas não peguei, não. Tá, eu vou lá e pego outra missão. Eita. Eu só não posso deixar bugar ali de novo. E, cara, essa que é a triste realidade. Realidade, eu vou upar a minha fruta ali pro 400. E daí depois eu upo a minha vida, não. A fruta pro 400 e depois eu upo a vida, velho. Porque senão não vai rolar isso. Tá, ele recuperou a vida. O problema é que ele não vai voltar ali pra cima, mano. E tem o risco de eu bugar indo pra ali. Eu não vou pra ali, não. Vou tentar empurrar ele pra longe. Que daí talvez ele volta pro lugar que ele veio. É, tá vendo? Tem a parede ali, mano. Porcaria aí, fica bugado isso daqui. E eu fico perdendo, tipo, porque... Legal, tô de mãos amarradas. Nossa. Nossa, fiz o impossível, mano. Joguei ele pra cima de volta, velho. Chega aí, meu parça. Ih, matei. Nossa, mas aí tu morreu fácil, hein, meu querido. Não era pra ter morrido tão fácil assim, não. O negócio é tentar, mano, juntar o máximo possível, velho. Beleza. Espero que essa cabeçada não separe vocês. E vamos... Frau! Ó, pelo menos... Pelo menos. Pelo menos. Vamos pensar dessa forma. Eu tô ganhando dois de maestria quando eu mato alguém. A questão é que eu não consigo matar muitos de uma vez só. Porque corre muito risco de eu tomar muito dano. E também porque eu não tenho uma logia. É, eu tenho que chorar. Eu tenho que falar que eu não tenho uma logia. Porque, mano, vocês precisam compartilhar da mesma dor que eu tô sentindo. Cara, logia faz muita falta. Eu tenho a série lá que, inclusive, eu vou ser bem honesto com vocês. Era pra sair hoje. Mas, cara, é... Eu preciso de um tempo pra poder fazer isso. E eu não consigo ter esse tempo. Não consegui. Eu vou dizer bem a verdade pra vocês que eu já fiz um tanto. Só que, mano, eu... Eu preciso gravar os outros vídeos porque eu tenho outros canais. Mas, mano, vai sair o vídeo zerando a conta em menos de 24 horas. Isso aí vocês podem ter certeza. O papai aqui não descumpre o que promete, não. E, ó, eu já vou... Vou dar do sacode no parceiro, mano. Maestria 65. A gente... Nossa, aí é triste, hein? Aí é triste. Eu quero ver de pelo menos conseguir essa maestria 100. Eu acho que se eu tentar, eu consigo. Por isso, eu vou upar mais um cadinho. Olha só, olha só. Tá faltando ali 4 de maestria pra gente conseguir. E, olha, vou dizer bem a verdade pra vocês. Tá difícil, mano? Não é fácil, mano. É uma série que dá de trabalho. Dê valor a esse cara aqui, ó. Dê valor porque... Mano, mas eu sou zika. É só isso que eu quero falar. Tô upando, mano, da melhor maneira possível. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando. Meu hack da observação tá ficando brabo, brabo, brabo. Eu já tô me acostumando. Tô upando até um pouquinho a nossa força ali, mano. Na nossa vida pra... Pra, né? A gente conseguir dar uma aguentada. E, velho, só mais um estompizinho aqui, ó. E a gente já vai ter os 3 na minha mão. Nossa, separaram muito, velho. Vou esperar juntar um pouquinho. E, ó. Toma. 98. Tá faltando só mais 2, rapaziada. Só mais 2 e a gente vai pegar a nossa próxima habilidade. E eu acho que vai ficar muito mais fácil. E, mano, quantos desvios eu já tô tendo? Eu já tô tendo bastante desvio, velho. Tipo, pra mim já tá muito, muito top, mano. É... E eu não sei com esses dois se eu vou conseguir pegar a minha maestria level 100. Mano, pode ser muito bom a fruta da gravidade e tal pra poder me ajudar. Mas eu acho que não... Mano, sem meme, eu acho que a melhor fruta que eu podia ter era a dragon, velho. Ou uma outra aí, né? Mas até a gente ter essa sorte pra conseguir pegar ela, eu acho que vai um bom tempo. Vai um bom tempo, rapaz. Vai um bom tempo aí. Então, né? Eu vou falecer. Tá, beleza. Ah, mano. Mentira. Fiquei todo esse tempo esperando o bicho jogar. E ele joga na hora que eu uso o stun nele, né, velho? Ô, meu Deus do céu. Viu? Vamos ir voando, né? Tá, eu acho que dá pra matar. Não, não deu. Vou ter que esperar mais um. Mas depois desse daqui, mano, pode ter certeza que maestria 100 tá em dia, hein? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Level 101. Agora a gente tem mais um ataque aí pra poder testar. E, mano, vamos ver. Ah, esse aqui é bom, hein, mano? Caramba. Aquele ali, ele é brabo. Pode falar o que for, mano, mas esse aqui ele é brabo. Se eu ficar segurando, ó. Eu fico mó tempão dando dano nele, mano. Ô, agora sim. Agora eu vi vantagem. Deixa eu matar ele pra não ficar perdendo tempo aqui. Mas, cara... Agora o negócio tá bom. Eu tinha que dar um jeito de upar muito a minha fruta, né, mano? É, eu upei mais 200 de vida ali. Na verdade, eu upei 100, né? Porque se eu tirar a capa ali, volta pro... Mas eu upei. Upei 100 de vida. Pô, não é lá aquelas coisas, mas... Já é melhor do que antes. Mas eu preciso upar a fruta que é pra poder dar dano. Se não, eu não vou dar dano nenhum, cara. É, eu upei muito meu estilo de luta. Meu estilo de luta tá muito forte. Mas, se continuar nessa situação... Já posso desistir aí. Eu vou chorar. Vou chorar. Bom, mas vamos lá. Agora eu tenho um controle muito maior, né, velho? Eu tenho... Eu tenho muito mais dano... É... Em área do que antes. Já joga aqui. Aí eu posso fazer assim, ó. Dou um desse. E finalizo com um desse daqui. Ah, mano, mentira que não matou, velho. Nossa, aí... Aí... Aí eu vou ter que chorar. Vamos usar o negócio aqui, ó. Prender todo mundo. Nossa, ficou só um. Onde tá o outro? Olha o outro vindo aqui, ó. Cabra safado. É. Não... Só... Só aceitei. Só aceitei. Mas tudo certo. Tudo lindo. Tudo bonito. Tudo maravilhoso. A única coisa que tá me atrapalhando um pouquinho é aquele meninão que ficou lá embaixo, mano. Mas fazer o quê, né? Faz parte. É, se eu fico sem honrar aqui da visão, mano. Da observação. É o crime. Não, não, não. Não se espalhem. Vamos lá. Toma. Toma. Caramba. Se não é o combo da maldade. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Deitei. Deitei. Não, 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 não. Vou falar o que for, mano. O pai deitou. O pai deitou. Jô... Eita, prega. Cadê? Nossa, foi pra lá, meu filho. Volta aqui. Cara, esse ataque é muito bom. Essa presença aqui, essa aura é muito boa. Tipo, não dá tanto dano. Não vou ser hipócrita aqui e não dá tanto dano. Não sei se talvez é a melhor fruta pra gente. Eu estou à procura de uma aí, né? Se eu encontrar... Já tá... Aí toca aquela música. Você já sabe qual é. Quando você vira eu ficando dourado. Não vou falar mais nada. Joguei no hour. Sortei na roda a fruta que eu preciso. Mas, mano. Tô level 419. Do último vídeo pra cá, eu pei 30 levels. Mano, é uma dificuldade imensa. Demora muito tempo pra eu conseguir o pai. Ainda mais fazendo tudo desse jeito. Mas, ó. Tamo indo. Tamo engatinhando. Tamo conseguindo. Indo de pouquinho em pouquinho. A gente dá um passo. Dá outro ali. Mas eu tenho certeza que logo breve, logo mais, a gente vai ter... Já vai conseguir. Aí ainda depois tem a questão das frutas que eu tenho que despertar. Daí eu preciso da ajuda do povo. Porque não tem como fazer... Mano, é impossível fazer rides sozinho, né? Aí tem que ser um pouco coração mais. Tá ligado? E daí eu tenho que chamar o pessoal pra poder me ajudar. Pra fazer as rides. Mas... Ah, e ainda tem, né? A... A minha... A minha crew pra eu poder criar. Que vai ser um negócio muito doido. E eu vou chamar vocês. Eu vou liberar o servidor. Mas enquanto isso não acontece, rapazera. Deixa aquele like pra apoiar a série. Não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.